Viva a nossa marcha, viva a privarí O nome de nós, a marcha perdoa as suas canções Todo o mundo a passar, todo o privarí passa a cantar Seu vento, viva a joelha, que o nosso fundo tem orgulho no céu Só dá lugar a joelha Viva a nossa marcha, viva 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 a joelha 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 Aplausos 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 Obrigado.